Olha só, pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, gente, dá uma olhada nessa notícia. Essa aqui vale o seu compartilhamento. Muita gente achava que gatos elétricos, gatos na energia elétrica, só se viam Rio de Janeiro e São Paulo, porque lá é feio, né, Emerson? Lá o negócio é feio e lá, inclusive, é mais difícil de fiscalizar. Só que a Copel, Polícia Civil, receberam uma denúncia de que um estabelecimento comercial em Santo Antônio da Plagina estava, ó, sugando energia ali do poste. Inclusive, moradores relataram, inclusive, que chega em certo período, começa a sair faísca dos fios. A Copel fez a investigação, a Polícia Civil foi fazer a verificação e realmente confirmaram que essa empresa estava, ó, sugando a energia ali dos postes, tá, ok? Inclusive, foram tomadas aí medidas cabíveis. Você vai receber todos os detalhes com imagens pra você em exclusividade aqui na tela do programa do Tanilo. Veja só. É ao vivo? Então bota aí, produção. Isso é ao vivo. Vou falar pra você aqui, ó, pra você que nos acompanha no programa do Tanilo, pra você que está nos assistindo aqui, inclusive, muito obrigado pela sua audiência. Tá aí as imagens pra você aí, ó, imagens feitas, inclusive, pela Polícia Civil. Na manhã dessa terça-feira, ali na Vila Santa Terezinha, o delegado de polícia Rafael Guimarães e também investigadores aí se dirigiram até o estabelecimento comercial, após aí, um estabelecimento comercial, após receberem informação da possível ocorrência de furto de energia elétrica, gato, pois foi relatado que no local estariam saindo frequentes faíscas aí da rede elétrica. Ao chegarem no estabelecimento, os policiais civis acionaram a Coppel para confirmar aí, tecnicamente, o furto de energia elétrica e a auxiliar aí no corte da fiação clandestina. O proprietário não se encontrava no local, mas já está indiciado pelo cometimento de crime de furto. O delegado alerta aí a todos, dizendo que os chamados gatos para desvio de energia elétrica, sinal de televisão a cabo e outras formas aí de energia, constituem o crime de furto, cuja pena é de um a quatro anos e ainda multa. O delegado também salienta que existe um enorme risco à população pela prática desse crime, pois o próprio morador e vizinhos correm risco aí de serem vítimas de incêndio. As ligações clandestinas sobrecarregam aí os componentes da rede e podem causar falhas e também interrupção aí no fornecimento e também refletem aí no valor da tarifa aos demais consumidores, que são obrigados aí a arcar com o custo da energia furtada. Por fim, o delegado aí Rafael Guimarães, titular da 38ª Delegacia de Polícia Civil, informou aí que está sendo iniciada uma força-tarefa junto com a Coppel para o combate dessa espécie de crime, sendo que novas abordagens aí pela Polícia Civil serão realizadas aí justamente nos próximos dias. Caso o imóvel tenha ligação elétrica clandestina, o morador será preso em flagrante, advertiu aí o delegado. Ou seja, não tem papai e mamãe, vai preso. O delegado Rafael Guimarães já avisou. E ó, denuncie, porque quem paga a conta é você, viu? Está vendo lá o gato lá e não fala nada? Denuncie, viu? E você aí que está roubando energia? Fique esperto, hein? As palavras do delegado aqui através do programa do Tanilo para você, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência.